7. A MENSAÇÃO CITA O TROVÃO! COMPRINDO O MEU DEVER! EU PARA O QUE FOR PRECISO PARA CHEGAR ATÉ A VERDADE! ELE CERTA O TROVÃO! Eu sou imortal! Diga meu nome! Tema a fé! Tema o poder! A ruína dos ímpios! Athena, conceda minha vitória! Estúpidos imortais! Tema o poder!